Olá, sou Roberto Gordilho e nesse vídeo nós vamos falar sobre a Revisão de Processos PROAMA, o Programa de Aceleração de Maturidade da Gestão da Saúde. A Revisão de Processos é um dos principais módulos do PROAMA e ele é feito de forma coletiva. O que é que significa isso? Quando trabalhamos com o grupo PROAMA, nós, todas as instituições, vão trabalhar juntos nesse período. Da mesma forma como vamos trabalhar juntos nos workshops, no programa de capacitação e na definição de indicadores. Mas Roberto, como é que é feito isso? Várias instituições diferentes trabalhando... Calma, deixa eu explicar como é que é feito. Porque nós desenvolvemos uma metodologia, a metodologia GES Saúde de Revisão de Processos, que facilita tudo isso. Nós não vamos utilizar o método tradicional de ir para a sua organização, ir para cada setor e perguntar o que é que você faz. De jeito nenhum. Na GES Saúde, o que é que nós fazemos? Nós trazemos um modelo de referência. Nós desenvolvemos todos os processos de um hospital e trazemos isso como um guia de boas práticas. E a partir daí, buscamos fazer uma construção em que todos contribuem de forma multidisciplinar para que alcancemos os resultados. Outra questão importante. Nós não trabalhamos de forma vertical, por área. Nós trabalhamos e entendemos que o hospital é uma instituição horizontal, onde um processo permeia diversas áreas, diversas gerências, diversas diretorias. E isso é o que tem que estar refletido, porque é assim que a realidade acontece. Hoje nós não trabalhamos mais com aquele conceito de o processo de faturamento é o processo da área de faturamento. Não. Nós trabalhamos com o conceito de que o processo de faturamento se inicia quando o médico faz a solicitação do procedimento, mesmo antes do paciente chegar. Olha quantas atividades nós temos e o paciente ainda nem chegou. O médico faz a solicitação, o setor de guias vai buscar autorização desse procedimento para só depois o paciente chegar. E quando é que termina o processo de faturamento? Lá na contabilização do último evento, passando por toda a área assistencial, passando pela auditoria, passando pelo faturamento, contabilidade, contas a receber. Todas as áreas estão envolvidas. E é dessa forma que nós tratamos os processos do hospital. É isso que o PROAMA traz no seu modelo de revisão de processos, na sua atividade de revisão de processos, esse pensar holístico, esse pensar olhando a instituição como uma sequência de passos que se encadeiam para entregar o resultado. Qual é o final dessa atividade? Essa atividade termina com todos os processos mapeados, discutidos. E a partir daí, nós vamos para a fase de implementação. Na verdade, nós temos duas etapas importantes após a definição, a revisão dos processos. A fase de definição de indicadores, onde nós vamos acompanhar esses indicadores, acompanhar esses processos para verificar se eles estão indo no caminho certo e com a eficiência correta. E vamos partir para a implantação desses processos. Essas três atividades se unem com o objetivo de aumentar a eficiência. Isso mesmo, nós vamos buscar aumentar a eficiência, reduzir desperdício, reduzir gargalos, identificar oportunidades de melhoria. Tudo isso acontece nessa etapa. Quando nós executamos atividade de forma empírica, pode até dar um resultado muito bom, mas ele não é repetível, ele não é melhorável. O que nós buscamos trabalhar com processos formalizados é que as atividades sejam repetíveis, que os profissionais possam ser treinados para executar aquela atividade. E nós possamos aprender com elas, identificar como melhorar. E isso só é possível com processos formalizados, com profissionais capacitados e com a empresa toda focada na direção do aumento da eficiência. O módulo de revisão de processos tem esse papel fundamental na estratégia de aumento da maturidade de gestão da saúde. E é um módulo que com certeza vai aumentar muito a sua eficiência, vai fazer com que você, instituição, possa se conhecer cada vez melhor. Esse é o PROAMA. Esse é o Programa de Aceleração da Maturidade de Gestão da Saúde. Se você quer saber mais sobre o PROAMA, se você se interessou, entra no nosso site, o nome está aqui embaixo, o endereço está aqui embaixo, www.gesaude.com.br.proama. Conheça mais e se as informações que tem lá não forem suficientes, se você quiser uma informação mais personalizada, me liga, entre em contato. Eu vou ter o maior prazer de ir na sua instituição e na sua região, explicar como funciona o PROAMA e como nós podemos contribuir para aumentar o resultado da sua instituição. Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.